Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago-vos um dos meus vídeos preferidos gravar, que é o Maquidifala. Eu acho que é um vídeo super intimista e dá assim para eu conversar com vocês de coisas assim um bocadinho fora do tema da maquilhagem, outras sobre maquilhagem e portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Foi correr de manhã, portanto estou cheia de zé. Normalmente quando eu faço exercício físico, fico com imensa cedula, eu não me li a sou a única ou isso também vos acontece? Bem, enfim, vou então começar por utilizar uma máscara aqui para os olhos porque estou a precisar de hidratar a pele e portanto, vou começar por utilizar esta máscara aqui de olhos da Garnier, que ela é anti-fadiga e eu até falei dela num dos últimos vídeos de favoritos. E eu aproveito o excesso e passo aqui nesta zona meio do côncavo, debaixo da sobrancelha. E pronto, agora é só deixar isto durante 15 minutos. Alô amiga! Olha, apanhaste-me mesmo a gravar, peraí, queres dizer lá para o vídeo? Diz lá para o vídeo. Não, eu posso fazer uma pausa, ainda por cima estou a fazer maquilhagem. Calma, deixa-me ter em alta voz. Amiga, diz lá o lá para o meu vídeo. Alô! Linda, manda beijinho. Beijinho, subscrito. É, Didi. Agora estás em direto para o meu vídeo. Há bocado eu estava a gravar e a Adriana ligou-me e depois ela disse olá para o vídeo e agora entretanto eu liguei-te, portanto agora a amiga tens de também dizer olá para o meu vídeo. Ok, ok. Diz lá olá para o meu vídeo. Ah, mas você já está a gravar? Já. Olá, seis da Mórtia. É a Rita. Pronto, eles já te viram. Eles, elas já te viram. Já sou. É a Rita Loira. É a que eu sou. É a Barbie. É a Loiraça. É a Barbie. É a Barbie dos vídeos. Ok, entretanto com esta conversa toda já passaram os 15 minutos, portanto vou retirar isto. E agora vou só colocar um bocadinho de creme hidratante. Agora, vou então começar a preparar a pele e vou misturar a base 128 Maybelline Fit Me com a 115. Agora sim, vou começar a responder às primeiras perguntas. Ok, então vou começar a responder à pergunta da Sarah com dois A's no final ponto MF que ela pergunta como aprendeste a maquilhar tão bem? E isto é uma pergunta que me fazem muitas vezes que é como é que começou toda esta questão da maquilhagem e onde é que eu aprendi a maquilhar, etc. Então, basicamente eu maquilho-me desde os 16 anos, mais ou menos, e foi sempre algo muito graduado. Comecei a ver tutoriais de maquilhagem e tudo mais no YouTube. Comecei também a ler muitos blogs de maquilhagem. Comecei a ver imensa coisa de maquilhagem mesmo, a aprender imenso. E depois, sempre que eu via alguma coisa, eu experimentava. Portanto, eu acho que foi muito aprender e testar, aprender e testar. E depois também é um bocadinho de prática porque eu comecei a maquilhar outras pessoas. Portanto, comecei a ser freelance makeup artist há cerca de... Eu acho que vai fazer agora dois anos. Mas, na verdade, eu sou péssima com datas de género. Quando é que eu comecei a fazer não sei o quê? Quando é que eu comecei a faculdade? Quando é que eu acabei não sei o quê? Não me lembro exatamente, mas foi mais ou menos há dois anos. Portanto, foi quando eu acabei a licenciatura. E quando comecei o mestrado, foi por volta dessa altura, que eu comecei a fazer trabalhos freelance de maquilhagem. E, portanto, foi por aí. Ou seja, há cerca de dois anos, um ano e tal, que eu não só faço maquilhagem em mim, mas também em outras pessoas. O que também me dá imensa experiência. E acho que é, no fundo, isso. É muita prática, experiência, testar e saber aquilo que resulta, o que não resulta. Porque eu acho que maquilhagem é aquela coisa que se vocês não testarem, se vocês não maquilharem outras pessoas, se vocês não maquilharem a vocês próprios, é um bocado difícil só ver tutoriais e isso. Conseguir aprender logo tudo e saber fazer tudo muito bem. É algo gradual. Eu já utilizei base super laranja, já fiz o meu eyeliner torto, já fiz sombras de olhos que não ficaram muito boas. E depois fui aprendendo e melhorando ao longo dos anos, até me sentir pronta para maquilhar outras pessoas. E até me sentir realmente confortável com a minha própria maquilhagem. Portanto, foi sempre uma aprendizagem gradual e sempre foi algo que eu gostei imenso de fazer. A maquilhagem, para mim, é um processo que eu adoro acordar de manhã e maquilhar-me. Porque acho que é super relaxante. Portanto, lá está. É um bocado de uma paixão que, com prática, foi evoluindo para algo um bocadinho mais consistente, eu diria. Agora, vou experimentar este corretor de olheiras aqui que eu nunca tinha testado, que é o Infallible Marden Concealer da L'Oreal. E, supostamente, este aqui é de alta cobertura. Entretanto, há bocado eu não disse, mas eu hoje vou sair, vou ter um jantar e depois, em princípio, vou sair. Portanto, a maquilhagem de hoje vai ser, assim, um bocadinho mais noite. E também eu quero uma cobertura mais alta e quero também longa duração. Portanto, vou fazer uma maquilhagem de cobertura alta, longa duração e, provavelmente, um smokey eye. Vou testar uma paleta nova, que vocês já vão ver qual é, que eu estou super curiosa para testar e queria testar aqui pela primeira vez com vocês em vídeo. E agora, para matificar o rosto, vou utilizar este produto que, na verdade, é uma base em pó, mas eu tenho utilizado com pó e tenho adorado, que é a Infallible 24 Hours Powder Foundation. E, para não tornar a maquilhagem super pesada, o que eu tenho feito é, utilizo um pincel de low fiber, como isto é uma base em pó, então utilizo um pincel de low fiber para ficar, assim, mais levezinho, para não ficar muito pesado. E isto faz com que a maquilhagem dure imenso... maquilhagem? Faz com que a maquilhagem dure imenso tempo, porque eu tenho utilizado muito ultimamente no dia a dia e tenho amado. Tem sido um dos meus produtos preferidos dos últimos tempos. Agora, enquanto faço as sobrancelhas, vou responder aqui a mais uma pergunta e vou responder à pergunta da Márcia, a Márcia underscore ITC. Então, como eu estava a dizer, a Márcia pergunta, qual a frase que mais te inspira? Qual é a tua frase? Não sei se me expliquei bem. Adoro-te. Beijinho. Beijinho, Márcia, também te adoro. Muito obrigada pela tua pergunta. E sim, explicaste-te muito bem, que eu percebi logo o que é que me querias perguntar. Eu diria que não há apenas uma frase que me inspira, mas há uma em particular que eu ultimamente tenho gostado imenso de me lembrar, que é... Do your best and let life do the rest. Ou seja, faz o teu melhor e deixa a vida fazer o resto. Que é muito a vibe e aquilo em que eu acredito, que é tudo acontece por uma razão e desde nós... Desde que nós demos sempre o melhor de nós, tudo o resto acaba por acontecer naturalmente e se há algo que não tem que acontecer, não acontece. Se há algo que tem que acontecer, acontece. Mas eu tenho imensas frases no meu quarto, as frases que eu deixo no final dos meus vídeos, portanto... Frases inspiradoras realmente é uma coisa que eu adoro, é muito... É muito... Não é muito meu porque não é... Sei que há muitas pessoas que também gostam, mas é algo que realmente... Não sei, eu às vezes gosto se eu estou assim num mood mais down, sabem? Gosto de ir ver algumas frases inspiradoras e ajuda-me a não dramatizar tanto, I guess. E portanto, agora este é o momento de eu vos mostrar a nova playta que eu vou testar aqui hoje, que vai ser a Naked Reloaded. Que é esta playta fantástica, cheia de nudes. E a embalagem é super gira, ela é diferente de todas as outras Naked que eu tenho. Eu tenho a Naked 13 e a Naked Smokey, que eu amo e utilizo imensas, aliás, vocês sabem. Portanto, sim, vou... Vou começar por fazer algo assim quente no côncavo e depois vou passando gradualmente para um tom assim mais escuro. Se bem que há aqui um tom que é o retro que está a chamar por mim. Ok, eu vou utilizar este tom aqui salmão como cor de transição porque ele... It's calling my name. Por acaso fica mais rosa do que salmão nos olhos, pelo menos em mim. Agora, vou utilizar a sombra Boundaries, que é tipo um castanho, assim, de cappuccino quente. E vou colocar também aqui no côncavo, mas mais concentrado. Agora, vou usar a sombra Hand Game, que é este castanho, assim, mais escuro. Vou colocar aqui só no cantinho interno. Externo, na verdade. Vou ver aqui Angel Fire. E aí, parece-me bem. Que é assim um... Um prato arrosado. Depois tem aqui Reputation. Que é tipo um cobre rosado. E depois, talvez, Dreamweaver. Que é tipo um cinza escuro. Assim. Eu acho que vou para Dreamweaver. Para este smokeyar tão escuro, eu devia ter feito até para o primeiro, mas pronto. Sem estresse. Mesmo assim, as sombras não têm muita queda. Malta, entretanto, o meu cartão ficou cheio. Tive de passar tudo para o computador e, portanto, fiz a minha pequena pausa. E, portanto, a Natália, na Escócio Fia21, pergunta. Se pudesses escolher só três coisas de maquilhagem, o que escolhias? Esta pergunta até é fácil, porque é basicamente tudo aquilo que eu costumo utilizar no dia-a-dia. Portanto, eu escolhi a, sem dúvida, base, corretor de olheiras e máscara de pestanas. Eu já tenho um vídeo de top 5 bases, top 5... Máscara de pestanas, por acaso, não tenho top 5. Tenho que fazer esse vídeo de top 5 máscara de pestanas. E tenho também um vídeo de top 5 corretor de olheiras. Portanto, é só irem ver esses vídeos que vão saber quais é que são os meus preferidos. E, portanto, sem dúvida que essas coisas... Raramente eu saio de casa sem. Às vezes saio, por exemplo, se for correr, fazer exercício físico ou assim, eu saio sem maquilhagem nenhuma. Mas, dia-a-dia, para ir trabalhar e assim, eu gosto de utilizar, pelo menos, base, corretor de olheiras e rímel. Máscara de pestanas, aliás. Ok, agora, para eliminar o cantinho interno e por baixo da sobrancelha. Aliás, para eliminar primeiro o cantinho interno, eu vou utilizar a sombra Angel Fire. E agora, para debaixo da sobrancelha, eu vou utilizar a sombra Bright. E agora, vou utilizar pestanas prestiças. Vou utilizar as Natural da Primark. Porque, honestamente, estou a ficar sem pestanas prestiças. Porque, neste look, eu utilizaria mais as Full Look. Mas, como são estas aqui que eu tenho, estas que eu vou utilizar. E, também, a minha cola da Duo está a terminar. Portanto, claramente tenho que ir comprar cola de pestanas e pestanas prestiças. Ok, olhos done. Portanto, agora, vou passar para o rosto e vou fazer um bocadinho de contorno com esta paleta da NYX, que é a Highlight & Contour Pro Palettes. Portanto, vou bronzear um bocadinho o rosto e vou fazer contorno. E deixem-me cá ver aqui mais uma pergunta que eu ainda não tenho a responder. A Diana Aguilar pergunta, se for a Lisboa, gravamos um vídeo contigo a maquilhar-me. Portanto, claro que sim, Diana. Eu adorava fazer um vídeo de eu a maquilhar uma subscritora. Portanto, eu acho que era muito giro. Digam-me, também, lá em baixo, nos comentários, se vocês gostavam de ver esse vídeo. Que eu acho que ia ser, mesmo, muito, muito, muito giro. E eu teria todo o gosto em fazer. Portanto, também, gostava de saber a vossa opinião. Vocês gostavam de ver esse vídeo? Sim? Não? Se calhar estou a abusar um bocadinho no bronzer, não? Se calhar é melhor parar. Vou usar, assim, um blush mais quente, peach. Para iluminador, eu vou fazer uma mistura destes dois que vêm na paleta. Vou utilizar este mais clarinho e este, assim, mais champanhe. Ok, agora, lábios. Para os lábios, vou utilizar um batom nude. Este aqui é o número 630 Milk Chocolate, da L'Oreal. E agora, por último, como batom, vou utilizar este aqui, Ultramatte Liquid Lipstick Le Chocolat, da L'Oreal. E este aqui é no número 848. E, portanto, eu gosto de criar este efeito mais escuro no contorno da boca e depois mais clarinho no centro, porque acho que visualmente dá um efeito de lábios mais volumosos. Visualmente dá um efeito de lábios mais volumosos. E, portanto, está tudo. Agora é só colocar fixador. Eu vou utilizar o Urban Decay All Nighter. E, portanto, foi tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal para vocês saberem sempre quando eu coloco um vídeo novo. E também ativem as notificações para receberem, precisamente, uma notificação para que sempre que sai um vídeo novo vocês tenham acesso e sejam os primeiros ou as primeiras a ver. E, portanto, um grande beijinho. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho